Rádio Legal Tributos Rádio Legal Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Vê-se o corcovado redemou Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Você acabou de ouvir Você acabou de ouvir no bloco Tributo a Elis Regina Com ela mesma Canção da América Antes Fascinação E abrindo o bloco Com acompanhamento de Hermeto Pascual no piano Corcovado